Já de volta queridas amigas e amigos web espectadores do nosso programa Maravilha Cristo Redentor Vamos começar o nosso programa queridas amigos e amigos de todo o planeta Vamos rezar o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não nos deixeis cair em tentação, mas nos levarmos do mal Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus nós te pedimos Senhor Nesse momento a paz, a compreensão, a solidariedade e o amor e o perdão entre as pessoas Senhor nos abençoa, em nome de Jesus te pedimos Pai Muita paz, para que as pessoas sejam tolerantes, para que as pessoas tenham mais amor no coração E que sejam mais temente a Deus Bem queridos, amém, graças a Deus Bem queridos amigos, web espectadores Hoje, eu vou ler uma mensagem de um dos maiores gênios da atualidade, né, do mundo, né, Calil Gibran Ele realmente um grande poeta, um grande filósofo, enfim, faltam me adjetivos para falar desse grande escritor e poeta Desse sábio, né, desse genial escritor Calil Gibran Mas eu vou ler um texto, que eu acho esse texto aqui fantástico Então um lavrador disse Fala-nos do trabalho E ele respondeu dizendo Vós trabalhais para vós manter no compasso da terra e da alma da terra Por ser indolente e interromper-se nas estações Nas estações e afastar-se da procissão da vida Que segue majestosa e orgulhosamente submissa rumo ao infinito Os trabalhadores sois uma flauta Cujo coração o murmúrio das horas atravessa e transforma em música Quem de vós permaneceria silente como um jungo quando tudo ao redor canta em unisono Sempre vós disseram que o trabalho é uma sina É a labuta, um infortúnio Mas eu vos digo que ao trabalhardes estáis realizando o sonho mais longínquo da terra A voz designado quando nasceste E apagando-vos a labuta estarei amando verdadeiramente a vida E quem ama a vida através do trabalho Compartilha do seu segredo mais íntimo Veja bem queridas amigos e amigas webs e espectadores Vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí É que aqui no estúdio a gente está em reforma Para, enfim, para abrigar toda a nossa programação Então por isso que está esse barulho aí no áudio Até me tirou um pouquinho da concentração Mas então veja bem Calil Gibran fala sobre a nossa missão Então tem pessoas que já nascem com o seu dom Com a sua missão A sua missão de ser uma advogada A sua missão de ser um médico A missão de ser um jornalista De ser um escritor Enfim Cada um nasce com um dom Que Deus nos dá Então Deus nos fica felicíssimos Quando nós estamos cumprindo a nossa missão Com amor, com humildade E o segredo do sucesso É trabalhar incessantemente Mas com humildade Esse é o segredo do sucesso Sabe, você trabalhar com amor Amar o que você faz Porque essa é a missão Que Deus deu, né Para cada um de nós Entre todas as profissões Entre as mais humildes Como as mais nobres Como a arte Todas têm o seu valor Porque é um ser humano Que está ali cumprindo a sua missão Com amor e com humildade Ok, queridas amigas E amigos, webs e espectadores Do nosso programa Maravilha Cristo Redentor E com muita maravilha Com muito amor Com muita fé Com muita esperança Num mundo melhor Numa sociedade mais consciente Muito mais feliz Eu volto no próximo programa E eu quero dar uma mensagem Agora aqui para vocês Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Vai em frente Luta pelos seus sonhos Porque Deus está contigo Deus jamais nos abandona Deus jamais Nunca se ouviu falar Na história da humanidade Que quando nos humilhamos Diante de Deus Quando nos ajoelhamos E quando nos humilhamos Sim, imploramos Para Ele nos ajudar Nos dar uma bênção Nos dar uma graça Fazer um milagre Deus nos atende Segundo a sua vontade Mas é necessário Que a gente faça por onde E faça por onde merecer Porque às vezes A dor Vem Aquela dor Que é para a pessoa Acordar Porque Deus é infinitamente bom E Ele quer todos Felizes Alegres Com saúde Com humildade Ajudando As pessoas Isso é muito importante Nós precisamos Cada um de nós Fazer a nossa parte Nós temos que Perdoar Nós temos que Orar por aqueles Que Que são assim São pessoas difíceis Pessoas complicadas Pessoas problemáticas Essas pessoas São as que mais Precisam de oração Essas pessoas São as pessoas Que mais precisam De luz E nós não vamos Julgar essas pessoas Quem tem que julgar É o Pai É Deus Nós não Nós temos que Não é que Não quer dizer que a gente Vai conviver com essas pessoas Não é isso Mas a gente tem que orar Porque essa pessoa Está Num andar Menos Porque a espiritualidade É uma escada Com vários degraus Então a gente vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo E tem pessoas Que empacam Na metade Dessas caras Tem pessoas Que não querem subir E tem pessoas Que chegam Até o topo Lá E aí Quanto mais você Querida amiga Querido amigo Ou espectador Quanto mais você Estiver Mais bem Com você mesmo Mais pertinho De Deus Você vai estar E esse bem estar Sabe Essa alegria De viver Sabe Isso Quem dá É Deus Que Deus Que nos dá Saúde Deus é que nos dá Tudo Nós dependemos Totalmente Totalmente Dele Sabe Eu por exemplo Sou totalmente Dependente Da graça Dele Do milagre Que cada dia Ele faz Na minha vida Para eu crescer Para eu melhorar Cada vez mais E assim Eu posso Compartilhar O que eu aprendo Com vocês E é o que eu tenho Feito A minha vida Inteira Nós precisamos Sempre Fazer alguma coisa Pelo outro Sem pensar Em recompensa Não importa Se é amigo Se é distante Se é parente Não importa É um irmão Não precisa ser irmão De sangue É um irmão Então nós temos Nós temos que orar Nós temos que Ajudar Nós estamos aqui Para isso E o programa Maravilha Cristo Redentor É um programa De Deus Sabe Tem o nome Maravilha Cristo Redentor Porque Porque Filho de Deus Que mora Lá no alto Da montanha Aqui Do alto Do Corcovado A montanha De Deus Seu filho está lá Abençoando o Brasil inteiro E levando bênçãos E levando graças Para todas as pessoas Que estão enfermas Para todas as pessoas Que precisam ser curadas Cristo está lá Na mais alta montanha Do Corcovado Abraçando esse Brasil todo Abraçando todo o povo brasileiro Mas nós temos que Ter fé Nós temos que ser Perseverantes Nós temos que amar o próximo Nós temos que ajudar As pessoas Dar com uma mão E não E não E não E não tirar com a outra Dar com uma mão E não comentar Não falar Deus nos quer Puros de coração Deus nos quer Sempre humildes Deus nos quer Sempre alegres Felizes E com saúde Mas para isso É necessário Que nós Nós precisamos nos cuidar Da nossa saúde Porque Deus Deu a vida E a nossa responsabilidade É cuidar Dessa vida Da vida espiritual Da vida material Da vida sentimental Da vida social Enfim Sabe Em todas as fases Da nossa Da nossa Idade Da nossa vida Nós temos Que amar o próximo E nos cuidar E nós temos que estar bem Então essa É estar bem E essas pessoas Que estão Nesse degrau Nesse degrau Embaixo E outros Que estão lá em cima No degrau espiritual Precisa Essas pessoas Precisa de oração Os que estão lá embaixo E nós temos que Orar Não julgar Orar 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 Pedir que Deus tenha piedade Que Deus ilumine Essa pessoa Porque cada um Vem Com uma missão Agora Cabe nós Aceitarmos Essa missão Porque nós temos O livre-arbítrio Então nós podemos Escolher Escolher Ou podemos Cumprir o que Deus nos determinou Nos deu Talento A mais Às vezes Tem pessoas Que tem vários talentos E não Quer saber de nenhum Quer fazer outra coisa Mas aí É uma escolha É o livre-arbítrio Então Deus Nós nascemos Livres Nós temos Deus nos deu O livre-arbítrio Agora tem a lei Da causa E o efeito Também Então tudo Que você plantar Nessa vida Você vai colher Se você Plantou Coisas boas Você vai Ter coisas boas Se você Plantou Coisas que não São Que não são Positivas Você vai Receber É a lei Da Do Do cosmo A lei Do universo Que a terra A terra Ela gira A terra tem ordem E lá no céu Tem progresso E a vida Também tem progresso Então Nós precisamos Acertar Mais E errar Menos E quando nós Erramos Nós temos que nos Curvar Nos humilhar Diante de Deus E pedir perdão Sabe E nos arrepender Para que Deus Possa nos perdoar E assim A gente tocar A nossa vida Em frente Com fé Agora Sempre Nunca julgar As pessoas Vamos ajudá-las Vamos É um que ajuda A gente ora A gente perdoa A gente tem piedade A gente tem compaixão Sabe Então E a gente Cada um de nós Tem que fazer a sua parte Sabe Porque a evolução espiritual Das pessoas Cada uma Pessoa Está num degrau Dessa evolução Ok Então é isso aí Queridos Amigos E amigas Webs Espectadores Do nosso programa Maravilha Cristo Redentor E é isso aí Eu volto então No próximo programa Obrigada pela audiência Obrigada pelo carinho E enfim É um programa Muito especial Porque é um programa Do Cristo Redentor Um programa de Deus Que maravilha Então com muita alegria Muito amor E a sabedoria Do nosso Escritor Poeta E filósofo Calil Gibran Eu volto no próximo programa Com muito amor Para você Tá bom Queridas amigas Então é isso aí Um beijo grande E eu volto no próximo programa Até lá Se Deus quiser E ele adquire Um beijo Tchau